Olá pessoal aqui quem fala com vocês é o Inácio Redmond e hoje eu venho aqui mostrar para vocês como que você vai fazer para habilitar o menu secreto da sua TV Samsung nessas TVs mais atuais aonde não tem botão no controle e você precisa fazer aí um procedimento aonde você coloca um código só que no controle não tem botão então eu vou te ensinar aí um macete para você conseguir acessar a este menu sem precisar aí do seu controle ok então fique ligado e não se vá então se você não é inscrito no canal se inscreva deixa seu like curta compartilha e ajude este canal então vamos para o tutorial então como nosso controle não tem botão nós vamos precisar aí do nosso celular nós vamos entrar aí na Play Store e nós vamos pesquisar por controle TV Samsung e vamos baixar este aplicativo aqui que eu vou mostrar para vocês tem vários aplicativos eu testei vários o que eu mais achei adequado foi esse para esse procedimento ok assim que você baixar o app você vai abri-lo e vai selecionar selecionar a sua TV o nome da sua TV caso o nome da sua TV não apareça de primeiro você pode selecionar esse ícone e rastrear aí a sua TV ok aí lembrando que o wi-fi tem que ser a mesma conexão do celular tem que estar conectado no wi-fi da TV ou seja precisa ser a mesma internet e é claro você vai precisar aí aceitar o aplicativo na sua TV então você coloca ali aceitar a parte ok no controle para que o aplicativo consiga conectar aí na sua TV e estando tudo certo essa TV já foi rastreada já está aparecendo o nome ali o app já se conectou com a sua TV você vai aplicar o código para entrar aí no menu secreto é o seguinte código você vai apertar multi depois você vai virar para o lado aperta 1 aperta 1 aperta 9 e aperta o ok e pronto o menu já vai aparecer aí o seu menu secreto com várias funções aí para você poder configurar muito melhor a sua TV e o código para quem não pegou é multi mais 1 mais 1 mais 9 e o ok então preste bem atenção sempre com a TV ligada você faz aí o procedimento esse código ele funciona para outras marcas de TV também então não é só para Samsung ok então se você não é inscrito no canal se inscreve deixa seu like curta compartilha escreve aí da onde você está falando para eu saber da onde que você fala um abraço e até mais